E agora temos aqui o cozinheiro. O mestre da cozinha, Mr. Shark. Sim, o tubarão desdentado. Mostre o dente quebrado, Shark. E agora vamos ver o que está a cozinhar por aqui. Hum, as batatas parecem apetitosas. Hum, delícia. Ah, o meu gato de bandido. Vamos ver a galinha. Hum, sentem o cheiro. Olha, deixa isso. Ups, isto ficou embaciado. Ah, e aqui está o arroz. Bom, não vou abrir porque está a fria. As batatas ainda para pôr aqui, para depois vir para aqui. E agora o cozinheiro, em pessoa, com luz acima da cabeça que não deixa ver a sua cara. E agora o mestre. O mestre de cozinha, bom. Pessoal, isso é um prato feito à base de batatas fritas e... Um guesado de galinha. Como podem ver, a batata frita é feita num óleo quente. Bom, o guisado de galinha não é... O guisado de galinha é feito como vocês sabem, como um guisado qualquer. O guisado de galinha é feita num óleo quente. A base... A base... A base de galinha. A base de galinha é feita num óleo quente. Obrigado.